Direito Processual Penal PCPR Noções de Direito Processual Penal Saudações, concurseiros brutos, não tão violentos, é hashtag passar Professor Norberto na área, vamos com tudo para cima desse concurso da Polícia Civil do Paraná Vem comigo, vamos lá, de pacote anticrime, atento para as alterações da lei Vai tranquilo que essa vaga é sua, garoto, garota, garote, haha, para os não binários É isso aí, professor Norberto do seu novo traje social, traje social, filho, haha Ressurgindo das cinzas e estamos junto com você, rumo a sua vitória, rumo a sua conquista Para quem não se recorda deste que vos fala, rapidamente, professor Norberto, ex-capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo Formado pela Academia do Barro Branco em 1988, 27 anos de Polícia Militar Formado em Direito pela Faculdade de Mackenzie aqui de São Paulo, ano de 97, advogado criminalista Desde o ano de 1998, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal Lato Senso pela Universidade de São Francisco Mestre em Direito pela Universidade Metropolitana em Santos Ah, vamos nessa, porra! E além disso tudo, há 22 anos Friso, 22 anos lecionando para concursos públicos Ah, toma! Acorda, miséria! Vamos lá, passaram esse concurso, tá baba Tá baba, tá sopa no mel Esse concurso da Polícia Civil do Paraná E nós estamos aqui para auxiliar você nessa escalada rumo ao sucesso Beleza! Vamos fazer uma rápida análise do edital? Então, vamos nessa! Porque aqui é uma super revisão, meu filho A coisa é rápida, é um bate-bola Presumo que você já estudou para essa prova Já está preparado Mesmo porque a PCPR aí já foi suspenso uma vez Você, desde lá, acredito Vem continuando os seus estudos De forma ininterrupta, se preparando E eu quero ver você aprovado Toda semana eu recebo no meu zap 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 Uma vez que eu não tenho mais redes sociais Ah, eu desisti Chega dessa porra Vai pro inferno Bano de desgraçado Então, filho Não quero saber de mais nada 55 anos de idade Não tenho mais tempo para essa baboseira, não Mas toda hora eu estou recebendo Pô, professor Sou o seu ex-aluno Estou aqui na PRF Pô, professor Agora há pouco mesmo Vários zap Pessoal que tomou posse No concurso de investigador e escrivão da Polícia Civil aqui de São Paulo É, policial federal que me passa zap Ontem mesmo recebi um do DP É, professor Estou aqui em Maringá, no Paraná, no DP E porra Graças ao seu auxílio O esforço, o sucesso é tudo seu Só estou aqui para dar aquela força Aquela alavancada com você O mérito é seu Meu amigo, minha amiga Então vamos nessa Ó, olho no lance no edital E o que nós temos aqui É o edital 2020-002 Gente, a prova Nós sabemos isso Foi adiada Vai ser agora E o que é importante Olha aqui É a banca Cadê a banca? NC Universidade Federal do Paraná Ah, se é do Paraná é bom Se é da Universidade Federal do Paraná Eu boto uma fé Boto uma fé que a questão vai ser coerente A questão vai ser bacana A questão vai ser batuta E você vai com tudo Vai com tudo para cima Muito bem Gente, e o que cai para vocês em termos edital? Olha, nós não estamos aqui para ficar lendo a lei, certo? A lei já foi lida por você, já foi estudada, ok? Então, eu sempre digo isso Concurso de polícia Quais são os grandes tópicos para cair em concurso de polícia civil? Notadamente Meu amigo, inquérito policial Você tem que debulhar, tem que destruir o inquérito policial Para o inquérito policial É a razão de ser da polícia civil Beleza? Outra parte relevante Provas Provas também Parte investigativa Notadamente agora com a figura da cadeia de custódia Pacote anti-crime Muito interessante Prisões Tudo a ver, irmão Tudo a ver Os tipos de prisão Prisão cautelar Prisão em flagrante É a preventiva É a temporária Prisões provisórias Então, o grande tripé dessa parada é inquérito, provas e prisões Logicamente que para você cai um pouquinho mais Olha aqui Inquérito policial Vamos destruir isso aí Notícia Criminis Vamos ver já isso aí Notícia Criminis Delácio Criminis Vem comigo Ação penal Gente, acho difícil Eventualmente a ação penal que cai É aquela relacionada ao inquérito policial Mas tem alguma coisinha com relação ao acordo, né? De não propositura de ação penal aqui Que nós vamos ver Pode ser interessante Por ser matéria nova Jurisdição e competência Gente, isso aqui quando cai Cai o básico Competência racione loss Competência racione personem Competência racione matéria Vamos lá, falar alguma coisinha A parte de provas está aqui E as prisões Flagrante, preventiva e temporária Então o seu edital está super enxuto, meu irmão Minha irmã Então vamos lá Professor O que o senhor tem a falar do inquérito policial Gente, o inquérito vai do artigo 4º Até o artigo 23, beleza? Então Sou obrigado a dizer que Do artigo 4º Aqui em diante Eu vou fazer um resumo para você Até chegarmos onde eu quero Que é aqui No artigo 13A, 13B Então vem comigo Ó Inquérito policial Você vai estudar É a lei seca Tenha vergonha na sua cara E leia essa porra Desses artigos aqui Meu, não tem nem 20 artigos É do 4º ao 23º É pouca coisa, caramba Então isso aqui tem que ser decorado Memorizado Não esquece disso Agora a parte doutrinária Do inquérito policial Natureza jurídica O que é o inquérito policial? Que o código de processo penal não fala Mas tem que saber Que o inquérito policial É um procedimento de polícia judiciária Pré-processual De natureza administrativa Inquisitivo E que tem por finalidade Apurar indícios de autoria E prova de materialidade Pronto Essa é a natureza jurídica Do inquérito policial Beleza? Tem que saber também Aquelas características Do inquérito policial Aqueles requisitos Do inquérito policial Então tem que saber Que dentro dessas características Impera a discricionariedade Da autoridade policial Se bem que ela está vinculada Ao que o código de processo penal fala Mas é discricionário A linha investigativa Do inquérito policial Tem que ficar caracterizado aí Que o inquérito Ele é inquisitivo Não comporta ampla defesa E contraditório Mas tem que lembrar Que o advogado Ele pode requerer Solicitar A autoridade policial A produção de provas E fica a critério dela Produzir ou não Essas provas Tem que lembrar também Que o inquérito policial Ele é indisponível A autoridade policial Não pode ordenar O seu arquivamento Tem que lembrar Que o inquérito Ele é dispensável Porque o promotor De justiça Pode oferecer denúncia Com base em outros elementos De prova Que não necessariamente O inquérito policial Tem que lembrar Que no inquérito Vigora o preceito Da autoritariedade Só a autoridade policial Pode presidir O inquérito policial Preceito da oficialidade Só órgãos oficiais Tem a sua frente A figura do inquérito E o inquérito policial Ele é uma espécie Dos diversos inquéritos Que existem Inquérito judicial Inquérito civil Inquérito administrativo Princípio da Oficiosidade Que obriga a autoridade policial Instaurar o inquérito de ofício Quando ocorre crimes de Ação penal pública Notadamente incondicionada Tem que lembrar também Que o inquérito policial Ele é escrito Ele é sigiloso Beleza Muito bom Gente Formas de Cognição Da autoridade Do inquérito policial Em relação A autoridade policial Como é que a autoridade policial Toma conhecimento Do inquérito policial Então temos a Cognição Coercitiva Quando a autoridade Instaura o inquérito Ao receber um Auto de prisão Em flagrante Vai converter O flagrante Em inquérito Para dar prosseguimentos Nas diligências Temos a forma De conhecimento De cognição Imediata Quando a própria Autoridade policial Toma ciência Do fato E instaura Cognição Mediata Quando a autoridade Policial Toma ciência Da notícia Crímenes Por terceiro E instaura O inquérito Formas de Veiculação Do inquérito policial Veiculação Gente Notícia Crímenes E delácio Crímenes Já foi dito isso Ninguém vai em delegacia Dá queixa O que se vai fazer lá É levar a notícia Crímenes Ou delácio Crímenes Para alguns autores Notícia Crímenes E delácio Crímenes São a mesma coisa Para outras pessoas Notícia Crímenes É quando a própria Vítima Leva o fato Ao conhecimento Da autoridade policial Para outros Delácio Crímenes É quando Uma terceira pessoa Leva o conhecimento A autoridade policial Do fato Criminoso Beleza Outras formas De veiculação Do inquérito policial Escrita Por meio De petição Ou pode ser Veiculação De forma Oral Ou postulatória Pode ser Pessoal A própria Vítima Ou ofendido Ou pode ser Por meio De uma procuração Alguém Em nome do Ofendido Vai lá E leva a notícia Crímenes Rapaz Ok Muito bom Então feitas Essas considerações Também quero lembrar Você o seguinte Falou hoje Em inquérito policial Tem que lembrar Que não se instaura Enquerto policial Com base Em denúncia anônima E aí professor Não faz nada Instaura Uma investigação Preliminar Se da investigação Preliminar Caracterizar Indícios da autoria Prova de materialidade Da investigação Preliminar Pode resultar A abertura De um inquérito Policial Hoje Quando a gente fala Em inquérito policial Não podemos esquecer Do estatuto Do delegado De polícia Lei 12.830 De 2013 Onde está bem claro Desse estatuto Do delegado Que só A autoridade policial Pode presidir O inquérito policial Que só A autoridade policial Pode De promover o indiciamento Do investigado Isso é importantíssimo E o que é Indiciar O investigado É quando a autoridade policial No curso Da investigação Está convicto Dos indícios de autoria E materialidade E ele passa a Indiciar A pessoa do investigado Juiz não pode requisitar Promotor não pode requisitar E você lembra que requisitar Significa ordenar A autoridade policial O indiciamento Nem o chefe O delegado titular Pode ordenar A autoridade policial Subordinada O indiciamento O indiciamento É ato de convicção Da autoridade policial Aproveitando E fazendo um gancho Ainda Com o estatuto Do delegado De polícia É aquela história O delegado Pode requisitar Ordenar a realização De perícias O delegado Não pode ser Movimentado Sem que haja Motivação Para essa finalidade Movimentado Significa ser transferido O inquérito policial Não pode Perdão Ser retirado Da mão Da autoridade policial Avocado Por autoridade superior É assim que se fala A vocação Se não tiver motivo Para essa finalidade Quer dizer Tem que ter algum motivo Ou alguma delegacia Especializada Avocou Para apurar Houve falha Na irregularidade Da apuração Procedeu-se A vocação Não se avoca Simplesmente Porque a autoridade Não gosta Da autoridade subordinada Beleza? Então Essa Que eu acabei De falar aqui Foi a parte Doutrinária Relacionada Ao inquérito policial Agora Vamos ver aqui Os artigos Que chamam Atenção Gente Voltando Um pouco Vai Eu fui até o 13A Mas vou voltar Um pouquinho aqui Então vamos lá Ó Atenção Atenção Garoto Ah Menino Gente O artigo 4º Né Porque o inquérito Tem que ser bem batido Mesmo Entendeu Porque isso aí vai cair O artigo 4º Ele fala aqui Sobre efetivamente O conceito Do inquérito policial Ah Importantíssimo O artigo 5º Formas de instauração Do inquérito policial Isso sempre cai Garoto De ofício A própria autoridade policial Instaura Crimes de ação penal Pública Incondicionada Mediante representação Do ofendido Ou seu representante Legal Crimes de ação penal Pública Condicionada Mediante requisição Ordem Do representante Do ministério público Do próprio juiz De direito Requisita A abertura Do inquérito policial Mediante Requerimento Do ofendido Via de regra Nos crimes De ação penal Privada Então O artigo 5º Ele é bacana Porque ele traz aí As formas De início As formas De início De abertura Do inquérito Policial Lembrando que o inquérito Ele é iniciado Por meio De uma portaria E a portaria Nada mais A do que a transcrição Da notícia Crímenes Beleza Muito bem Garoto Gente E aí Ó Outras perguntinhas Que sempre se faz Despacho Quem defere A abertura De inquérito policial Recurso Ao chefe De polícia Autoridade policial Imediatamente Superior O artigo 6º Sempre foi um artigo Bom Nas questões Dissertativas Que ele tem a vir Com providências Da autoridade policial Diante da notícia Crímenes Ir ao local Dos fatos Preservar O local Dos fatos Acionar O perito Ou os peritos Para a realização Do corpo de delito Aprender os objetos Depois De liberado Pelos peritos Gente Primeira pessoa A ser ouvida No inquérito Ouvir O Ofendido Depois Se ouve O Indiciado Por último Se ouvem As testemunhas Não se esqueçam Do inciso 10 Colher informação Sobre o exercício De filhos Do indiciado Nome de contato Eventual Caso o indiciado Seja preso Ok Muito bom Rapidamente Gente Artigo 7º Reprodução simulada Dos fatos O artigo 10 São os prazos Do inquérito Policial 10 dias Mais 10 dias Quando o indiciado Está preso Nesse caso Improrrogável Ok 30 dias Quando está solto Passível De prorrogação Olha lá Terminado no prazo De 10 dias Isso no âmbito Da justiça estadual Porque se for Justiça federal O prazo Para encerramento Do inquérito É policial São 15 dias Estando O indiciado Preso O garoto E esse prazo Pode ser Renovado Beleza Lembrando que O inquérito É encerrado Por meio De um Relatório Da autoridade Policial E nesse relatório A autoridade Policial Só pode dizer O que Se há Indícios Ou Não há Indícios De crime Meu filho Muito bom Gente Instrumentos do crime Acompanham o inquérito Outras providências Da autoridade Policial Tem que prestar Conta lá Para o poder Judiciário Do que anda Fazendo Atender pedido Do Ministério Público Realizar diligências Cumprir os mandados E olha Representar O delegado Não requer A prisão preventiva Ele não requer Prisão temporária Ele representa Pela medida Beleza Agora Atenção Nesses artigos Tem caído Muito nos concursos De outras polícias civis O 13A O 13B Então tem que lembrar Que o 13A Nos crimes De extorsão Sequestro De cárcere Privado Perdão No crime Do artigo 149A Que é o crime De redução A condição Análoga De escravo Ou perdão 149 149A Tráfico De pessoas Aqui a extorsão Com retenção Da vítima Artigo 158 Parágrafo 3º O artigo 159 Extorsão Extorsão De sequestro De sequestro Filho Crime de honda E o crime De remessa De menores Para o exterior Artigo 239 Do ECA O que acontece Nesses crimes Delegado de polícia Representante do MP Podem requisitar Aí é com relação Aos crimes de tráfico Não dá acesso ao conteúdo O prazo De 30 dias Renovável Beleza Pode ser revogado Pelo juiz Ok O inquérito policial Tem prazo Para ser instalado Nesse crime 72 horas Beleza E se o juiz Não se manifestar No prazo De 12 horas Em relação A requisição Que foi formulada Pelo delegado Pelo representante Do MP Aí requisita Diretamente As empresas Concessionárias De telefonia E depois Comunica o juiz Não tem problema Agora Gente Atenção Atenção Ao artigo 14A É o seguinte Agora Toda vez Que o policial For investigado Ali Em crimes Onde houve Resistência Eventualmente Então o policial Tem direito Sempre teve Gente De se ver Acompanhar Por um defensor Então não esqueça Nos casos Em que servidores Do artigo 144 Constituição Federal É a segurança pública Polícia civil Polícia militar Polícia federal Etc Investigados Em inquéritos Demais procedimentos Estrajudiciais Com investigação De fatos Relacionados Ao uso Da força letal É a famosa Antiga ocorrência De resistência Seguida de morte Era assim que se falava Quando nós trocavamos Tiru com vagabundo O vagabundo morria É isso aí De forma consumável Para o tentado Poderá constituir defensor O interessante Vem a seguir Parágrafo Primeiro Caso investigado Né É Deverá ser citado Para Da instalação do procedimento Podendo constituir Defensor Em até 48 horas Se não Constituiu Defensor Em 48 horas O órgão Que pertence O policial Tem que providenciar Isso Esgotado O prazo Desse artigo Com ausência De nomeação A autoridade Responsável Deverá intimar A instituição Para que a presente Defensor Em 48 horas Está na hora Do policial Ser representado Ser defendido Filho Parágrafo Sexto Disposições Constitui Esse artigo Vai incluir Todo mundo Inclusive lá Os militares Polícia militar Filho Beleza Nos demais artigos Aqui gente Do inquérito Policial Não tem aqui Mais conversa Muito perguntado O artigo 18 Lembrando você Que pode o inquérito Policial Depois de estar Arquivado Ser prosseguido As apurações Do seu bojo Pode A autoridade policial Pode prosseguir Na apuração Independente De ordem Do juiz Para autorizar O desarquivamento Desde que fatos Novos Chega ao conhecimento Da autoridade policial Fato novo Chega ao conhecimento A autoridade policial Produz a prova Comunica o juiz E pau no gato Beleza O resto Meus queridos Não mudou Absolutamente Nada aqui Em relação Ao inquérito policial A incomunicabilidade De três dias Por ordem Do juiz Essa incomunicabilidade Não atinge A pessoa Do advogado Beleza Pode a polícia Judiciária Realizar diligências Em outras comarcas Pode Outras circunscrições Independente Da autorização Tá tudo certo Tudo resolvido Beleza Vai de inquérito policial Garoto Eu tenho certeza É no mínimo de uma De dois meses Esse prazo começa a contar Não necessariamente Da data do fato Mas quando sim O ofendido Sabe a identificação Do responsável Do autor Do ilícito É a partir daí Que começa a correr Esse prazo Decadencial Beleza Muito que bem Perdeu o prazo Extinção da punibilidade Aliás A decadência É uma das causas Extinção de punibilidade Previstas lá No código penal Então nós temos lá Ação penal pública Incondicionada Condicionada A representação A representação O interessante é saber Que você pode Se retratar A representação Só se torna Irretratável Depois de oferecida A denúncia Aí não tem mais Como voltar atrás Mas você pode Eventualmente retirar A representação Interpor a representação E assim vai Beleza Crimes de Ação penal privada Prazo para se Ingressar com a Queixa crime O mesmo prazo Para você ingressar Com a Representação É o mesmo prazo Seis meses Ou 180 dias Beleza Muito bem Importante lembrar Que existe Nos termos Da própria Constituição federal A ação penal Privada Subsidiária Da pública Quando que você Ingressa com essa Ação penal Quando o promotor De justiça Não oferece denúncia Nos prazos legais Prazo para oferecer Denúncia O promotor De justiça Estando o indiciado Preso Cinco dias Prazo para oferecer Denúncia Estando o indiciado O réu solto Quinze dias Esse é o prazo Se a denúncia Não foi oferecida Nesse prazo Pode a vítima Ou ofendido Entrar com uma Queixa crime Em substituição Dessa denúncia É o que nós Chamamos de Ação penal Privada Subsidiária Da pública E nesse sentido Lá na frente O promotor de justiça Ele vai adotar Uma das providências Ou ele vai Retomar a ação Como parte principal Ou ele vai Aditar a queixa crime Acrescentar alguma coisa Eventualmente Pode rejeitar É isso aí filho É isso aí Ação penal privada Subsidiária Da pública Agora a novidade A novidade Aqui na ação penal Filho É Tá aqui no artigo 28 Esse artigo 28 Eu lembro você Ele não está em vigência Tá suspenso O artigo 28 Ele autorizava O representante do MP Ordenar o arquivamento Do inquérito policial E submeter Esse pedido De arquivamento Do representante do MP Ao conselho de promotores Então esse artigo 28 Ele não está em vigência Foi acrescentado Pelo pacote anticrime Mas o artigo 28 A está Esse artigo 28 A pode cair na sua prova Faz parte do seu Conteúdo programático Mas eu acho Até um pouco difícil Porque ele diz Mais respeito A uma ação processual Na verdade Ele não cuida Da fase do inquérito Ele já está Na fase do processo Então eu não vejo Por que isso Tem relevância Pro concurso Da polícia civil Exceto Porque foi modificação Do pacote anticrime Então Só lembrando Não é caso Do arquivamento Esse gado Confessou o crime E tem prova disso Tem que ser Infração penal Sem violência Que grave ameaça Com pena mínima Inferior a 4 anos Mínima Não é máxima Pena mínima Menor do que 4 O MP pode propor Acordo de não persecução penal Desde que seja suficiente Beleza E para tanto Tem que fazer o que Isso aí vai ser homologado Pelo juiz ou não Desde que esse acordo Satisfaça Algumas pretensões Seja necessário E suficiente Para estabelecimento Da justiça Para que a pessoa Eventualmente repare o dano Está lá Renunciar A bens indicados Por MP E por aí vai Prestar serviços Da comunidade Cumprir No prazo determinado Outra condição Indicada por MP Como por exemplo Comparecimento mensal Em juízo E coisas do gênero Muito bem Agora daqui para frente Gente Eu particularmente Acho Acho Um excesso Dizendo você perder tempo Com esses detalhes Que para aferição Da pena mínima Tem que se verificar O caso concreto Que não é aplicável Se for cabível Transação penal Se for reincidente Se já se beneficiou No prazo de 5 anos Parece lá A lei 9.099 Não parece? Parece Os mesmos requisitos Muito bem Não tem cabimento Aqui no caso Perdão Deixa eu só voltar aqui Espera aí E Inciso 4 Nos crimes Nos crimes Praticados No âmbito De violência Doméstica Familiar Ou praticados Contra a mulher Eia Nesse caso aí Específico Meu filho Não tem aplicação Então Não cabe Para a violência Doméstica Atenção Para isso Também Olha aqui Meu filho Não ter sido Beneficiado Isso E não caber Aqui nos crimes De violência Doméstica É isso Que é importante Querido E você saber A gente se perde Um pouco nos slides Dá umas falhadas Mas a gente Já recupera Na volta Então Particularmente O que eu acho Que interessa É saber aí A essência Dessa Ação Dessa proposta De ação De não persecução Penal Como eu falei já Não é atividade Explícita De polícia Judiciária Então Meus queridos Fica mais ali Na parte Introdutora Da ação penal Que eu acho Mais interessante Na parte Do inquérito Policial Porque esse É batata Que vai cair Esse é Na lata Que vai cair Para vocês Beleza Meus queridos Continuando aqui A parte De ação penal Podemos tocar O barco Aqui Tudo isso aqui Beleza E vamos chegar Aonde Vamos chegar Aqui Vamos em frente Vamos em frente Aqui é Aqui é Super revisão Irmão É super revisão Vamos chegar aqui Falando alguma coisa Sobre competência Não vai dar tempo De falar agora É muita velocidade Mas em síntese Nesse primeiro bloco Aqui Ripa Capricha Capricha No inquérito Policial Porque isso Vai cair Vamos com tudo Trau